Hoje é dia de falar dele, o nosso cozinheiro dos chapéus de palha, Sandy. Sim, eu perguntei lá no meu Twitter o que vocês acham do Sandy como personagem e vocês deram aqui algumas respostas e eu quero ver se eu concordo ou não. Ótimo personagem, gosto das cenas cômicas dele, amo o estilo de luta dele, mais puxado pra velocidade e elegância e espero que seja mais valorizado em Wano solando o Queen com um golpe estilo meteoro. Há um tempo atrás eu vi uma hipótese de, na verdade, esse golpe de meteoro ser do Luffy, né? Ser tipo o Gomu Gomu no Meteor, uma evolução ali do Red Hawk, mas aí veio o Red Hawk e não sei. Mas uma coisa que tem no jogo de One Piece e que eu acho bacana que acontece são personagens combinando golpes. Já aconteceu no mangá do Luffy e do Chipper combinarem golpes, imagina que da hora. se em algum momento existir, eu não sei se agora em Wano, se o Sandy conseguisse fazer algum golpe relacionado com o Meteor, já que ele tem ali o Diabo Jams que pega fogo e tals, ele conseguisse fazer tipo o Diabo Jams é Meteor, mas aí não tem a ver com o nome de comida, então talvez não sei se combine. Mas se ele fizesse uma combinação de golpe com o Luffy, talvez ficasse bacana. Só não sei como que ele faria essa combinação de golpe com o Luffy. Tipo, o Luffy socando e ele chutando ao mesmo tempo. Não sei, mas pra ele fazer um golpe estilo meteoro, teria que ter relação com o nome de comida. E não sei, alguma comida tipo, almôndega flambada. Sei lá. Acho muito da hora a relação que ele tem com a comida, de nunca desperdiçar e nunca deixar ninguém passar fome. Mesmo sendo inimigo. É uma mensagem muito bonita. Além do estilo de Lotha que é muito foda, lutando só com os pés para preservar as mãos para a cozinha. Eu gosto desse estilo de Lotha do Sandy, de lutar só com os pés. Me lembro bastante o Benimaru de King of Fighters. Eu acho isso bem interessante. Só que tem uma coisa que eu fico me questionando. O Sandy, ele fala assim, ó. Vou lutar somente com os pés para preservar as minhas mãos, né. Para não machucar a minha mão. Só que ele põe a mão no chão e depois fica girando loucamente. Mano, imagina se numa dessas de colocar a mão no chão e girar, ele torce o pulso. Como é que ele vai cozinhar com o pulso torcido? Como é que vai ser? Mas também acho interessante o estilo de Lotha do Sandy. Ele é um estilo bem rápido. Eu acho que desde o começo você tem alguns estilos diferentes dentro do Chavel de Palha. Por exemplo, o Zoro, ele já é um estilo mais força, mais brutamonte. Aquele cara que chega imponente e tal. Já o Sandy, ele é mais no estilo que pega de surpresa e puf, rapidão. Então eu gosto do estilo de Lotha do Sandy. O Luffy, ele tem um estilo de luta mais parecido com o Sandy do que com o Zoro, sabe. Ele não tem aquela imponência do Zoro sempre. Em alguns momentos ele tem aquela imponência do Luffy, tipo, aí cara, cheguei no bagulho. Mas na maior parte do tempo ele trabalha mais na questão da agilidade. Tanto é que você vê que o Sandy e o Luffy são os magrinhos. E normalmente quando você pega estilo de batalha, os magrinhos são mais ágeis do que o pessoal mais troncudo. Cavaleiro Gado, luta com as pernas. O que é muito foda porque imagina usar só as pernas e fazer movimentos bem loucos. Gostosão Fumador Brabo, Pic Blinder, vacilou em horror cake. Porque bicho, tá com o Luffy há 800 episódios e parece que não conhece ele e teve a audácia de bater nele. Eu adorei isso, né. O que é muito foda porque as pernas pra usar os movimentos bem loucos. É, eu fazia capoeira, né. Eu jogava capoeira há um tempo atrás. E na parte da capoeira você trabalha só com as pernas. Então, qualquer estilo de luta que envolva mais as pernas eu acho bacana. Tem alguns golpes do Sandy ali que eu acho bem legal de dar, assim... Dá pra você tentar reproduzir na vida real se você tiver ali uma certa malemolência. Coisa que a idade não me deixa mais ter. Ah, Pic Blinder foi foda, cara. Mas realmente, vacilou pra caralho. Porra, tá com o Luffy e eu não conheço o Capitão que tem... Ai, não, mas é que é minha família. Mas também, tipo assim, eu entendo esse lado dele. Por mais que ele esteja com o Luffy, por mais que ele confie no Luffy... A relação dele com a família dele foi uma coisa traumática. Então, ele estava na cabeça dele protegendo o Luffy. Só que não faz sentido pra mim. Eu quero proteger o meu Capitão. Então eu vou chutar a cara dele até sangar e deixar esse maluco arregaçado pra proteger ele. Oi? Eu não entendi, Sandy. Acho ele top. Por que ele não vem pronto? É uma construção a cada saga. Mas esse comentário vale pro Sandy, mas também vale pra todos os outros chapéu de palha. Todos eles vêm tendo ali uma construção em cada saga. É por isso que sempre quando alguém me pergunta se vai ter um novo timeskip, eu sempre falo que eu acredito que não. Porque cada momento eles estão evoluindo em alguma coisa, sabe? O problema é que as pessoas dentro do mangá de One Piece ainda enxergam a evolução só em questão de batalha. Então, por exemplo... Ai, o Sandy não teve uma luta foda. Não teve desenvolvimento nenhum. O cara, o maluco teve desenvolvimento pra caralho, velho. A gente conheceu o passado, a gente viu as dores, a gente viu os traumas. A gente entendeu por que ele age como ele age. A gente viu um monte de coisa. Não é só porque o maluco não lutou com ninguém, o maluco não evoluiu. Porra, One Piece não é só de lutinha. Tem lutinha? Tem lutinha. Mas não é só de lutinha. O maluco evoluiu de outras maneiras. Você pegar o Zoro, por exemplo. O Zoro evoluiu pra caralho em batalha. Mas na questão psicológica, ele está mostrando uma coisa. Porque, tipo, cara, o Zoro, ele era um personagem muito complexo. Ele era brincalhão, ele era e tal. Depois que ele veio pro Novo Mundo, mudou. Ele virou o personagem padrãozão. Shonen, sabe? Aquele padrãozão do tipo... Eu sou o Brutamonte, vou cortar todo mundo. Agora, é em Wano, que ele tá perdendo esse jeitão do tipo... Eu sou o fodão, eu não posso demonstrar a fraqueza. E a gente viu isso com o Yasuie. Quando o Yasuie morreu, o Zoro demonstrou um sentimento pelo Yasuie. Então, aos poucos, a gente tá começando a destrinchar um pouco mais o sentimento do Zoro. Coisa que o Sanji a gente vê desde sempre, cara. Então, o Sanji, ele é besta, é tapado. Tem umas atitudes extremamente ridículas que eu não concordo. Mas ele é um personagem que evolui de uma maneira diferente. As pessoas não podem comparar a evolução do Sanji com a evolução do Zoro. Porque são duas propostas completamente diferentes. E isso é uma coisa extremamente legal. Porque imagina se todo mundo evolui do mesmo jeito. É só uma porra assistir, velho. E é justamente essa a mágica de One Piece. Porque você vê, o Sanji tem uma evolução a cada arco. E essa evolução faz com que ele ajude outra pessoa a evoluir o Chopper. Teve uma puta de uma evolução em Wano. Então, cada personagem vai tendo ali a sua evolução. E eles se complementam. Isso é tão bonito de se ver em One Piece. O melhor espadachim, confia. E o Zoro, sua espada lendária. Cara, eu adorei. Eu gosto desses alívios cômicos que o One Piece tem. Eu adorei. O Zoro todo enfaixado e o Sanji usando ele como espada. Vai, tipo, toma porrada aqui. Voa pra lá. Mano, essa cena foi muito da hora, cara. E a cena dele segurando o Zoro e chutando o King também foi bem foda. Meu personagem favorito. Foi o personagem que gostei logo de, cara. Toda a história dele com o Zef me emociona demais. Em Holy King, então, meu Deus! Também acho que deviam lembrar mais dos momentos importantes que ele teve. Sim, deviam lembrar de vários momentos importantes, cara. O Sanji, ele que ajudou o pessoal lá em Enes Lobby. Ele que ajudou o pessoal lá em Alabasta, né? O Mr. Prince. E eu vou ser sincero pra você. Eu chorei igual um bebê quando aquela cena do Sanji percebendo que foi enganado pela Purim. Cara, eu fiquei muito triste naquela cena. Tipo, quando eu vi no mangá eu me acabei de chorar. Quando eu vi no anime depois eu chorei de novo. Falei, porra, bicho! Eu fiquei com dó do Sanji. Tipo, ele é panacão. Tem essas atitudes babacas dele com relação às mulheres. Mas você percebe que não é uma pessoa de um coração ruim, sabe? Você sente que o Sanji não é uma pessoa de um coração ruim. É um tipo de personagem que você torce pra que ele se dê bem no final, sabe? É um personagem que você espera que ele consiga atingir o seu sonho. Eu lembro até hoje dele falando com o Luffy do All Blue. O brilho no olhar dele de falar sobre o All Blue pra alguém, sabe? O Sanji, acho que não só o Sanji, mas todos os personagens do bando do Chapado de Palha. Parece que eles têm, apesar de tudo que sofreram e de todos os seus defeitos, eles têm um brilho no olhar. Eu acho tão motivador isso, sabe? Dá vontade de você falar, cara, eu quero ser uma pessoa melhor por causa desse fila da puta. E é isso. Esse foi o vídeo. Comenta embaixo o que você acha do Sanji. Você concorda, discorda? Tem algum outro comentário? Algo que você acha que é necessário falar do personagem? Fique à vontade, os comentários estão aqui pra você. Um beijo no coração, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.